Quero um sorvete! Tá bom, tá bom! Melancia! Tchau, tchau! O que é isso? Gostou? Não! Eu quero outro sorvete! Tá bom! Abacaxi! Tá certo! O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Hum! Tá gostoso? Não! Eu quero o Kiwi agora! Kiwi? Tá bom! Kiwi! Kiwi! Mãe! Nossa! Aaaaaaah! Tio! Hum! Não! Eu quero sorvete de Amora! Esse? Tá bom! É mesmo? É mesmo? É mesmo? Amora! Amora! Não! Ok! Laranja! Laranja! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Hmmm... Cucucucu! Huuu! Hmmm... LORANJA! Não! Aham! Oh! Hum! 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 Yeah! Oh! Oh! Oh!